Abro! 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 Abro a região! Abro a região! Abro a região! Abro! Abro, vamos ver! Abro a região! Abro a região! Não adianta não, vamos passar um ponto aqui! Abro a região! Abro! Existe uma região! Lá, faz umgebaut! Crivando em um preferences de 포스터, Assim! Lá, susto! evaluation! Vamos com tudo, meu rapaz, corre, corre, corre Vamos de cima, ae Indo pro caminho certo, vamos achar esse colosso Acho que a coisa é linda que ela fumaça, hein Não, mais pra cá Agro, onde é agro? Agro Agro no cantinho 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 Caramba, eu estantei ele agora a pouco. Cadê ele? Por que... Eu sei que eu fico para essa região, caramba. Cadê o infeliz? Cadê? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Cadê? 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 O negócio vai ser aqui... Tem uma rampa aqui... É... O negócio vai ser aqui... São colossos de areia... Ae... Achamos o infeliz... O negócio é um verme de areia... Que ótimo... Tudo o que eu precisava... O que eu mais queria... Um verme de areia... Ótimo... Tá... Provavelmente eu teria que... Vamos subir a algum lugar... Talvez ele seja o mesmo princípio... Do de água... Au... Vamos lá, amigo... Eu não te compreendi agora... Vamos subir a nossa... Vamos subir... Vamos subir... Olha ali... Então... Ae... O que está na契約Durso? Vamos... Um... Vamos subir... O que está na altura? Espera... A保cação... O que está? O que está na porta? Não é? Foi morto. Nossa, parece o Onyx essa desgraça. Olha. Tá, e aí? Tá, e aí? Tá, e aí? Maulégras! Uau. Não, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.